Você deve estar pensando, Edgar, tá louco querendo vender ventilador por esse frio. Não, mas o frio vai acabar, o calor tá chegando, né, Reginaldo? Eu tô aqui na Movitec que tá com uma promoção incrível que você tem que aproveitar. Tá vendendo ventiladores importados da Phoenix, tá? E também nacionais da Movicil, é isso? Lanicil. Lanicil, é isso aí. Olha só, esse modelo importado aqui, ó, tá vendo? Com 5 pás, tem a luminária, dá uma olhada, super luxuoso, dourado, tem também em branco com 4 pás. Vai custar quanto, Reginaldo? 99,200. 99,200. Esse modelo aqui, ó, dá uma olhada. Esse aqui é nacional. Esse aqui é nacional. Com 4 pás, essa luminária aí, douradinha, vai custar quanto? 66,000. Se eu quiser a parte metálica preta? Isso, aí ele vai custar 56,800. E esse aí também tem a velocidade bem interessante, que não tem, por exemplo, uma, duas, três velocidades. Ele tem um potenciômetro que você deixa como você quiser a velocidade. Isso, e tem controle de reversão também. Controle de reversão. Esse aqui, como tá, você vai pagar sabe quanto? 27,400. E 400. Se eu quiser trocar essa luminária aqui por essa daqui, vai custar quanto? Aí vai custar 44,400. 44,400. Agora tem também um espremedor de fruta, gente, que até aí tudo bem, é um espremedor normal. Agora vem aqui perto. Olha a velocidade disso aí, tá vendo? Olha como espreme. Olha que legal, você vai fazer um suco de laranja campeão. Vai custar quanto, Reginaldo? Esse vai custar apenas 29,600. 29,600. Gente, os circuladores, os ventiladores importados, cinco anos de garantia. E os nacionais, um ano de garantia. Um ano de garantia. Eles entregam pra toda a capital, sem cobrar nada. Gratuito. Despacham pra todo o Brasil. A promoção é a semana inteira. Isso. Nesse final de semana vai estar aberto até as seis da tarde. A Movitec fica na rua Rudalvin, 243, no Jardim América. Isso. É uma travessa da Cardeal. Isso. Qual o telefone, Reginaldo? Me apertou. Não, tá ali, 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 ó. 282. 282, 7884. Vem aproveitar a promoção a semana inteira. A Movitec.